Depois de já termos passado por todo o passo a passo, chegou a hora de baixarmos o gestor de pedidos. Afinal de contas, é por ele que nós iremos receber os pedidos. Um algo muito importante que você precisa deixar enfatizado. A sua loja pode estar cadastrada para funcionar das 8 da manhã até as 8 da noite. Você precisa estar com o seu gestor de pedidos aberto durante esse período. É muito importante, tá certo? Então, eu vou aqui em gestor de pedidos, eu vou clicar e vou mostrar para vocês as três opções que você tem. Gestor de pedidos para o computador e gestor de pedidos web. São aqueles que ou você usa como um site, ou você baixa no computador, que é o mais recomendado. E você também tem o gestor de pedidos para Android, que é a versão para o seu celular. Então, vamos clicar para baixar. Eu vou clicar aqui e clicar em baixar gestor de pedidos. Automaticamente, eu vou ser direcionado para essa página, salvar o arquivo e eu vou estar baixando esse aplicativo do gestor. Depois de baixado, ele vai entrar numa tela onde vai pedir login, mesmo login que você usa para entrar aqui no portal do parceiro. Depois de acessar, aí sim você está apto para receber os seus pedidos. E agora, eu vou simular com você um pedido chegando, ou você recebendo o seu primeiro pedido.